Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a nossa aula, nossas videoaulas sobre funções aqui no PostGives. Na última aula nós corrigimos algumas atividades falando sobre correção de atividades utilizando o IF-ELSE lá, nas nossas funções. Nós vamos dar uma olhadinha aqui na nossa documentação do PostGives. Vocês vão ver que lá tem outras estruturas, tem o case também, estruturas case, tem estruturas de repetição também. Então é isso que nós vamos dar uma olhada hoje nas estruturas de repetição. O case eu não vou dar uma olhada não, depois vocês testem lá, vejam o exemplo da documentação e se quiser fazer testes, façam lá. Vamos ver aqui na documentação, vou passar aqui para a tela de vocês. Então aqui tem um case simples, vou colocar case, a expressão, que vai ser a expressão lógica aqui. e quando alguma condição acontecer, faça isso, né? E aí quando outra condição acontecer, faça outra coisa, assim vai, né? E no último eu posso usar um ELSE no final para, se nada disso estiver correto, executar esses comandos aqui. Então, ó, case X, então está verificando a variável X. Quando ela for um ou dois, então ele vai fazer one or two, né? Se não, ou seja, poderia ter outras opções também. No final eu vou colocar se não, outro valor, né? Mas não é esse o caso que nós vamos estudar hoje. Vamos estar estudando os loops. Pessoal, os loops, loop aqui no Postgres, em funções, eles não são muito úteis, né? Por quê? Porque todas as consultas que a gente faz no Bonto de Dados, na verdade, é um loop, né? É um loop. Então, a gente encontra na internet dezenas de informação, dezenas de exemplos de loops. Loops simples, né? Ensinando a gente fazer aquele loopzinho lá das nossas aulas de lógica de programação, né? Então, nós vamos encontrar vários exemplos utilizando aqueles loopzinhos lá, né? Criar um conte lá, um contador, né? Verificar essas coisas assim. Na realidade, o que a gente tem que ver é que são coisas úteis, né? Para a gente, no nosso dia a dia, para administrar o nosso banco, para criar funções que realmente sejam úteis aí. Eu vou mostrar para vocês, então, como que uma função pode ser inútil, né? Digamos assim, mostrar a estrutura de um loop, mas mostrando para vocês como que ele pode ser inútil. Então, ó, todos os loops, eles vão ter, eles vão começar com loop e terminar com end loop, ok? Então, seja for, seja while, seja outros tipos de loops, nós vamos utilizar sempre, começar com loop e terminar com end loop. Então, nós vamos ver isso já já aí, né? E dentro do loop eu posso ter condições, execuções, atualizações, né? Várias outras coisas que forem necessárias aí. Tem ainda o continua e o exit, né? Continua. Quando alguma condição for específica, ele vai pular, né? Ou seja, se aqui, nesse caso aqui, ó, está no exemplo aqui, continua quando o conte for menor do que 50. Então, quando o contador for menor do que 50, ele vai continuar, ele vai pular para o próximo loop, certo? Então, ele não vai executar. Enquanto ele for menor do que 50, ele vai pular, vai passar para o próximo. E o exit, quando ele encontrar um valor maior do que 100, ele vai sair do loop. Também é possível, tá? Então, é assim que funciona, né? Tem laços while, tem laços for, né? Então, nós vamos ver exemplos de laço aqui. Eu posso usar o loop do for desse jeito aqui, colocando uma variável in. E aí, eu vou colocar o intervalo, né? O intervalo. E coloco loop. Iniciando o loop, né? E terminando com end loop. Da mesma forma aqui, ó. Se eu quiser fazer um loop reverso, né? O for reverso, eu coloco o i na variável iniciando. E in reverse aqui, tem que colocar essa palavra. E aí, eu vou colocar o valor maior do maior para o menor, né? E vou fazer o loop, então. Ele vai retornando, vai reduzindo o valor de i. Então, isso aqui é útil para fazer funções. Funções que podem ser úteis para você no banco de dados. Mas não para manipulação de tabelas, essas coisas, não vai servir muito. Mas para a criação de algumas coisas que podem ser úteis. Cálculos, regras de negócio, pode ser interessante utilizar esses loops aí, ok? Então, ó. Vamos ver, então, os exemplos, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês, então, como eu disse. Uma forma de um loop que... Um loop que, às vezes, não pode ser... Pode até não ser muito útil, né? Mas a gente vai servir para a gente dar uma olhada como que funciona um loop manipulando, né? Manipulando uma tabela. Eu vou fazer essa função lá naquele banco de dados. De... Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que lá naquele banco de dados de empresa que nós criamos anteriormente. Aquele... Acho que a empresa mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha que eu vou achar ele aqui já já. Deixa eu dar uma olhadinha que eu vou achar. Empresa teste. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Lode cliente, nome, CPF. Nada a ver, né? Só tem só a tabela. Ah, tá. Esse aqui mesmo, item pedido, né? Essa daqui, tá? Então, ó. Essa daqui. Foi criada, né? Aquela... Aquela nossa... Uma base de dados que nós usamos há uns tempos aí, uns dias aí atrás. Mas... Vamos usar ele pra criar uma funçãozinha de loop aqui, né? Vamos fechar. Eu vou fechar esse... Esse negócio aqui do estacionamento. Esse painel. Tá. Fechar esse daqui também. Esse painel não tem nada a ver com o que a gente vai fazer agora. Ele tá... Não tá deixando eu tirar. Tá bom. Deixa ele aí. Eu queria fechar ele. Mas ele não tá deixando. Tá. Acho que agora ele vai deixar, né? Beleza. Então, aqui, nós vamos na nossa empresa dois testes aqui. Vou mandar ele abrir o query tool. Isso. Agora ele vai ficar pra gente, tá? Então, ó. Vamos que a gente faz um loop, né? Eu vou criar dentro de uma função log. Então, function. Opa. Function. É... Minha função. Função loop, né? Vou colocar assim, só pra gente... Esse é o primeiro só de teste. Só pra vocês verem, então. É... Que, às vezes, não é interessante a gente utilizar loops em funções. Mas, é... Às vezes, pode ser útil. Pode ser útil. Então, eu vou colocar aqui... Função loop. Colocar o código do produto. Prod. Tá meio pequeno aí, né? Vou só aumentar aqui um pouquinho. Se eles enxergarem melhor aí. Nossa, 880 também, né? Eu conheço muito, então... Mas, deixa assim. O melhor pra todo mundo enxergar, né? É... Returns. Só acho que eu vou acender a luz ali. Só um instantinho, pra ficar mais claro aí, né? Tá ficando muito escuro a minha... Minha tela aqui. Então, vamos lá. Continuando, né? Returns. Text. Eu vou colocar retornando texto mesmo. Return text. Beleza. Aqui nós vamos colocar, então, o as, né? Eu devia ter copiado lá aquela estrutura da... Aquela estrutura lá, pra gente não precisar de ficar... Fazendo isso. Eu vou depois copiar nas próximas aí, tá, pessoal? Language. Language. PL. Oh, meu Deus. Calma, eu tô ruim de digitação. Então, vlpg.esql. Beleza. Vamos lá, né? Então, é... Dig end aqui dentro. Se precisar, eu declare aqui, né? De declarar variáveis. Beleza. Essa é a estrutura, né? Básica. Eu vou copiar isso aqui, pessoal, pra baixo. Porque se a gente precisar de outro exemplo, Tu já tem isso aqui pronto, né? Se a gente precisar de perder tempo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável de saída. Preparar esse exemplo aqui. Pra vocês verem, né? Pra vocês verem. Como eu falei anteriormente. Então, eu vou colocar assim. Saída. Do tipo text. Vou colocar que ela vai receber uma string vazia, tá? String vazia. E vou colocar aqui uma variável chamada linha. E o tipo dela, olha só. O tipo dela vai ser do tipo... Deixa eu ver aqui o nome da variável. Pessoal, quando a gente tem tabelas aqui, A gente tem tabela, a gente pode usar o mesmo tipo da tabela, tá? Deixa eu ver aqui. Produto. Pedido. Item pedido. Beleza. Não era bem essa a base de dados que eu queria usar, não. Mas vamos lá, né? Então, ó. O tipo de dado aqui, eu vou colocar EX... EX pedido. EX pedido, tá? Deixa eu chegar essa tela um pouquinho pra cá. Meu Deus. Beleza. EX pedido. EX pedido. Ó. Então, o nome da nossa tabela é EX pedido. Então, eu posso usar a tabela como um tipo de dado também. O tipo de linha da tabela pode ser utilizado como tipo de dado. Então, eu vou colocar aqui, row type, tá? Row type. Beleza. Então, ó. Significa o quê? Cada... É. Cada linha que eu for da minha tabela EX pedido vai ser armazenada essa linha aqui temporariamente pra gente poder fazer alguma coisa com ela, tá? Então, dentro do loop a gente pode utilizar ela fazendo esse processo aí, ok? Então, vamos colocar assim, ó. Vamos usar o laço for. Olha só. O for, então, a gente pode usar assim, ó. Aqui nesse caso, né? Vamos colocar linha. Enquanto eu tiver linha, não. For linha para linha em. Em. Aí, eu posso fazer uma consulta aqui, ó. Select. Asterisco from pedido. Então, pra cada linha de pedido, né? Cada linha de pedido. Pra cada linha de pedido. Deixa eu pensar aqui agora. Ele tá passando ali o código do produto ali em cima, né? Então, eu vou pegar assim. A pessoa vai informar o código do produto. Eu não sei se tem código do produto aqui no pedido. Deixa eu ver aqui, né? Não tem, né? Não tem. Tem a data do pedido aqui. Código do cliente. Eu vou falar pra ele passar o código do cliente, né? De código do produto. É porque eu tava pensando em outro... Em outra base de dados, né? Como eu tô usando essa, então, eu vou colocar aqui pra ele passar o código do cliente. Então, de acordo com o código do cliente, eu vou mostrar, então, os pedidos daquele cliente. O valor total dos pedidos daquele cliente. Daquele cliente lá. Então, ó. Venda from pedido, né? Vou colocar a cláusula where aqui. Where. Code. Cliente. Igual. Tá vendo só? Eu coloquei um nome aqui. Vou deixar só cliente ali em cima, tá? Porque senão ele vai ficar igual ao código do cliente aqui. Né? Da tabela... Da tabela pedido. Então, eu não quero que isso aconteça, tá? Então, eu vou colocar igual a cliente. Beleza. Aí, depois de feito isso, eu vou colocar assim. Loop. Loop. Então, esse aqui começa o loop do for. Quer colocar ele aqui embaixo? Pode. Tá? Deixa eu só puxar ele aqui pra cima um pouquinho. Loop. Então, eu vou colocar assim, ó. Saída. Recebe. Então, tem uma variável chamada saída ali em cima, que eu declarei ali. Então, eu vou colocar saída recebendo isso. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar assim, ó. Vou colocar concatenando com a própria saída, tá? Então, a própria saída, pra ela permanecer com o valor que tá lá dentro. E vou concatenar colocando dois pips, que é essa barrinha que tem do lado do Z aí, né? Do lado esquerdo do Z. Só se inscreveu um pouquinho pra ficar aparecendo tudo na tela aí. Linha, ponto. Olha só. Então, cada linha, né? Cada loop que ele faz dentro do select, ele vai armazenar nessa linha aqui, temporariamente. Então, eu posso usar a linha pra fazer alguma coisa lá. Então, ó. Linha, code. Usou, é. Code cliente. Code cliente. Code cliente, né? Tá, beleza. Vamos colocar concatenado aqui com mais um tracinho, tá? Opa! Vamos lá. Uma hora eu consigo, né? Eu vou continuar aqui embaixo, tá? Vou continuar aqui embaixo. Vou colocar mais um pip e linha, ponto, valor, total. Vamos colocar só assim, tá, pessoal? Aí não perder muito tempo aí. Esse tempo tá muito escasso. Vamos colocar aqui, assim, uma setinha pra continuar pro próximo aí, tá? Beleza. E a linguagem é essa, né? Então, vamos executar isso aqui. Ó. Vou ver se é possível criar a função. Função criou. Eu vou chegar um pouquinho pra cá pra ficar maior um pouquinho aqui. Tá meio apertado aí, né? Então, vamos lá. Vamos chamar a função. Select. Vou dar o nome da função aqui. Função loop, né? E passar o código do cliente. Função loop. E eu vou passar o código do cliente. Passar o cliente 1 mesmo aqui. Beleza. Feito isso, eu vou executar. A função não deu certo, né? Tá dizendo que tá tendo um erro. Tabela pedido. Ah, tá. Eu não tenho tabela pedido, né, pessoal? É ex-pedido. Eu esqueço dos nomes das tabelas aqui. Porque ele sempre tem um ex antes, né? No exemplo. Então, é ex-pedido aqui. Desculpa. Ex-pedido. Vamos ver se é só isso, né? Eu tô querendo andar logo porque o meu tempo tá muito escasso hoje. Eu já complicou tudo aqui. A função loop já existe. Os mesmos argumentos. Ah, tá. É porque eu não coloquei o arreplace aqui. Eu vou colocar o arreplace. Pra gente poder... Pra que fique, né? Pra que fique mais fácil ali. Opa. Vamos lá. Vamos ver se vai agora. Beleza. Criou. Agora vamos ver se funciona, né? Beleza, pessoal. Funcionou. Então, deixa eu só mostrar pra vocês o que ele fez aqui. Opa. Ó, então... Retorna, ó. Código, né? Código cliente e valor total. Código cliente e valor total. Código cliente e valor total. Beleza? Então, ele retornou aqui em forma de linha, né? Um depois do outro os valores aqui. Pessoal, isso a gente pode fazer utilizando somente um select, né? Se vocês pensarem bem, vocês vão ver que isso aqui é inútil. A gente encontra muitos exemplos inúteis aí na internet de utilização de loop, tá, pessoal? Eu não gosto, nem um pouco, né? Nem um pouco mesmo disso aqui, tá? Desses exemplos inúteis aí. Eu quero dar um exemplo mais interessante pra vocês. Então, na próxima videoada, eu vou dar um exemplo um pouco melhor de utilização do laço for. Beleza? Fica atento aí, né? Mas vocês deram pra perceber, então, como que funciona, né? Isso. Então, só pra verificar o funcionamento, tudo bem o exemplo, né? Então, ó. For, linha. Então, eu preciso de uma variável ou um record, né? Um registro aqui ou uma outra variável que receba valores e aí faço um loop dentro do select. Esse select vai colocando automaticamente, então, os valores dentro da linha. E aí eu posso fazer, então, operações com essa linha dentro de um loop, né? Posso fazer verificações e isso é interessante ver o funcionamento, tá? Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar o funcionamento disso, só que utilizando a função um pouco mais interessante.